Vamos ter aqui um outro campeão, vou já dizer o nome, Miguel Oliveira vai estar connosco, não aqui fisicamente, mas à distância, ele está na única charneca que realmente importa, que é a charneca da Caparica, na sua casa, portanto já em estágio para aquilo que vai acontecer no próximo fim de semana em Portimão, já vamos estar em contacto com ele, não sei se tu és fã também das luzes rodas, olhem por isso. Sou fã de Miguel. Toma. Pedro, sou novo aqui, boa tarde malta, parabéns ao Filipe pelos títulos, tenho duas perguntas para o Filipe, uma, poderias-te explicar que aspecto é mais exigente quando se corre em endurance, é a parte psicológica, manter a concentração durante muito tempo, ou física, aguentar vibrações e forças G durante muito tempo, e a segunda pergunta, sinto que a Fórmula 1 e o WRC têm tido muito mais atenção ao longo dos últimos anos em comparação com o WSC, talvez pelo bom trabalho de marketing feito pela Fórmula 1, agora com uma série da Netflix, e pelo WRC com o stream online das box, etc. O que achas que é preciso para as pessoas começarem a seguir a WSC como antes, mais equipas na LMP1? Pronto, vamos por partes. A primeira parte, eu acho que a parte mais difícil é a parte psicológica. A parte física, podes treinar, e vai dependendo muito do teu trabalho de casa, correr, ir ao ginásio, e essa parte, consegues dar a volta, e treino ao pescoço para as forças Gs, e não é preciso de grande ciência. Como é que treinas o pescoço? Com aqueles pesos fazes... Ponho elásticos, e eu aguento-me e depois faço força para o lado, ou ponho uma mochila na cabeça com 4, 5 quilos, e depois estou ali de lado. Não posso fazer muito, porque tens de ter muito cuidado com o cervical. Ok. Fazes com muito peso, bem, nem te mexe. Dirias que é o músculo mais afetado, o mais castigado? É, é o mais castigado. Mas nos meus carros, se calhar vou dizer isso, porque se calhar para mim já é tão natural, que eu consigo facilmente chegar lá a um bom nível. É claro que a Fórmula 1 ainda é outro nível, porque são carros ainda mais rápidos. Mas hoje em dia já não ouves ninguém dizer que não teve parte física para lá chegar, porque é quase inaceitável tu estás num nível tão alto e não te preparares em casa para estar fisicamente. É o Miguel que está a ligar. Ah, ok. É o Miguel. Esse não é o meu toque. Peraí. Peraí. Aceitas o Miguel? Eu sei, mas ele está a ligar também por aqui. Está errado. Tem que ser no computador. Tem que ser no computador. Já vai Miguel. Já vai Miguel, peraí. Oh, Felipe, por acaso tenho aqui uma pergunta para ti em relação a essa questão do pescoço. Sim. Tu sentes um peixão assim repentino ou é algo progressivo? Não, é repentino. É repentino. É repentino. Imagina, quando sou eu, quando tu travas no teu carro, quando travas a fundo, tu já estás à espera. Tudo bem que o teu cabelo vai para a frente e isto tudo. Sim. Mas é repentino, tu não te a percebes. É brutal essa... Exatamente. Mas, por exemplo, quando estás com uma pessoa ao lado e tu travas a fundo, a outra pessoa não está à espera, ela vai com a cabeça para a frente. Mas tu consegues antecipar isso, então? É, porque é natural. Pois está bem, tu também estás a... Imagina, experimenta ir agora conduzir e trava rápido. Tu antes de travar já sabes o que é que vai acontecer. Tu, portanto, vais ficar tensa. Exato. Portanto, vais-te proteger, não é? Exatamente. Ficas, tipo, tenso que nem um carapau. Estás a ver? Olha, eu estou aqui a tentar... Eu fiz... Lá está. Nós ensaiámos isto. Eu tentei... Eu vou criar aqui uma outra sala, peraí, para enviar aqui à... à Catarina, para a Catarina enviar para o Miguel, para nós conseguirmos ter aqui a conversa com o Miguel. E, entretanto, temos aqui um superchat do Sérgio Branca. Obrigada, Sérgio. Mas que não faz pergunta nenhuma. Mas podes fazer, Sérgio. Não sei, as pessoas estão generosas só porque sim. Estou a habituar, estou-se a habituar. Estou-se a habituar. E temos... Agora, o BRT17 Lassar tem... Está em baixo. Parabéns. Está ali. Parabéns, foi grande Filipe. Muito obrigado. Exatamente. Estive-te a acreditar que ganharias as 24 horas lemã. Disse-te dois dias depois de venceres, quando te encontrei a sair da SIC, parece-me... Ah, pois foi. Olha, faz-te muito giro, pá, muito giro, porque ganhei um susto, pá, aqui com o BR. Fez-te uma espera, fez-te uma espera. Pá, não, eu estava a sair da SIC, de carro, normal, pá, ia para uma outra entrevista e... pá, ia com a janela aberta e gritaram, tipo, vem! Pá, eu até pensava que tinha feito alguma coisa errada, travei e olhei para algum lado e era o BR. Com o braço do ar, fora da coisa, espera aí, foi dar a volta à rotunda, parou, eu estava parado na estrada, era uma estradinha assim, a escondagem, não, fiquei ali, pá, e nessas coisas eu sou muito, pá, muito na boa, então eu fico ali e falo, é pá, não acredito, estás aqui, não sei o que mais, parabéns, no meio da estrada, pá, temos de manter o distanciamento social, não sei o que mais, mas bem, nisso no meio do traçado, pá, deixa agora de me tirar uma fotografia, eu achei um piedão, eu fui marrer até outro sítio porque achei uma delícia e a espontaneidade dele, e está aqui, e está aqui a acompanhar, olha quem é que está aqui, grande campeão, Miguel Oliveira, bem-vindo ao Maluco Beleza mais uma vez, estás na melhor charneca que existe, que é a charneca da Caparica, CC Representing... Miguel, fala-me, de estado de espírito agora, há poucos dias do Portimão. Antes de mais, boa noite Rui, boa noite ao nosso campeão Filipe, eu estava a acompanhar há bocadinho e tu tentaste aí meter uma engraçada que foi se gostavas de duas rodas, e ele respondeu que sou fã do Miguel, e ficou-se por aí, pá, eu gostava de perguntar ao Filipe se a única, as sensações melhores que ele tem no carro é sempre quase certeza quando ele só vai em duas rodas, quer dizer que o grip é ideal e ele fez mesmo muito bem a curva. Portanto, ele que responde... Bem visto, bem visto, bom, bem metida. Mas é verdade, é verdade. Bem metida. Nós temos um feeling, eu procuro sempre um feeling no carro, que é engraçado, que é, nós chamamos o carro em carril, num carril. Portanto, quando o carro está perfeito, tu travas para a velocidade certa, viras só um bocadinho e depois pões a fundo e o carro fazes, fazes a curva, pá, muito bem, é o carro perfeito. É duas rodas. Pá, e tu parece que vais em duas rodas, porque tu apoias-te nas rodas de fora. As tuas melhores sensações. Pá, e aquilo é o carro do carro. É que são as curvas perfeitas. Exatamente. Mas o livro tem que fazer o upgrade à resposta dele. O que é que achas sobre as duas rodas, se gostas? Tem que dizer que adora. Eu adoro. Não, não, eu gosto. Essa é a resposta certa. Eu adoro, eu adoro. Miguel, de volta a ti, de volta a ti que tu és também o homem do momento. Pá, eu sei que deve ter gostado imenso saber que Portimão não vai estar aberto ao público, não é? Portanto, só vai ser possível ver na Sport TV. É que é mesmo assim. É mesmo assim. Tu estavas com esperança, não é? Que isso acontecesse, como é lógico. Olha, eu estava com esperança, acho que todos nós estávamos, porque, enfim, ter um evento deste em Portugal é magnífico. Histórico. Para o país, histórico, tal como foi a Fórmula 1. O MotoGP tinha aqui o ingrediente especial, que era ter o Tuga na categoria principal a correr. E, obviamente, como imaginas, tinha-me dar aqui uma motivação e aquela ponta que o público português dá, que é conhecido por todos nós. Estava com esperanças, mas olha, é assim. E não é uma sensação estranha estares, portanto, a poucos dias da prova e estás em casa no chill? Estás a ver em vez de estares... Sim, já lá. Em vez de estares não sei aonde... Tu, normalmente, tu estás quanto tempo antes da prova, no local da prova? Eu agora tenho viajado, como é aqui na Europa, tenho viajado sempre, praticamente, na própria semana. Vou na quarta-feira e ou venho segunda ou no domingo à noite. Foi o caso agora de Valência, consegui vir de carro. Já nem sequer ando de avião por prevenção, mesmo assim. Uau. E é tramado, temos de nos adaptar a isto tudo. Não posso estar infectado, tenho de estar aqui numa bolha de competição. Tu estás mesmo em quarentena? É mesmo a nossa quarentena, nós, até os próprios membros da equipa que viajaram de Valência para Portimão foram num voo fretado pela organização, meteram toda a gente lá dentro e a malta viajou toda para Portimão e já lá estão todos bem de saúde e é assim. Bom, esta semana vais dormir em casa, pelo menos até, não sei, até... Não, para casa é igual, é igual porque vou-me embora na quarta, faço a viagem até Portimão e depois lá no circuito já fico na motorhome e... Em vez de fazeres 900km, fazes 200. Fazes 200, exatamente. E sempre vem placas em português. Tens alguma pergunta ao Miguel? Pá... Do mundo das duas radas? Pá, sabes porque as minhas perguntas estão um bocado... Ou seja, o que ele está a dizer, eu revejo-me exatamente do que eu fiz. Por exemplo, a semana antes do Campeonato do Mundo agora, desta corruída, eu fiz auto-quarantena... Não é auto-quarantena, como é que se diz? É auto-quarantena, nem passa a ser. Fizemos quarentena, até foi a minha mulher que disse... Fala, Filipe, acho que a tua redoma, a tua bolha... Tipo, a minha mulher... As miúdas não foram à escola, durante esta semana... Pá, porque eu apanhava Covid... E o campeonato que já estava mais do canho... Eu não ia... Houve um tipo que... Um piloto que apanhou no ginásio... No ginásio... Não foi para o Bahrein... Porque testou positivo... E, pá, eu vim saber hoje quem foi um falso positivo... Foi um falso positivo... Pá, ele não foi campeão do mundo... Por causa disso... Por causa disso... De um falso positivo... Tu não se pode tomar nada por garantido... E o Miguel faz muito bem... Portanto, tu não tens saído... Efetivamente cá... Tens estado em casa... O que é que tu fazes? O ginásio em casa, não é? É ginásio? Tens feito ginásio... É isso? Claro, claro... É que nem a praia pode ser... Assim, eu por acaso... Não, por acaso desporto ao ar livre... Dá para fazer... E por acaso... Por acaso... Tem sido um escape... Pá, por ré... Desde o início desta situação toda... Da pandemia... Tem sido por ré... Eu tenho o ginásio no armazém... E pá, tenho lá as minhas coisinhas todas... Portanto, felizmente... Tenho esse privilégio... Poder estar ali isolado... E fazer... As coisas com o iPad... À distância com o PT... E pá, está tudo tranquilo... Mas a vida é um bocado esta... Chegas a casa... Já não vejo os meus avós há que tempos... A vez que os vi... Foi mesmo só... Fora de... Fora de... Fora de casa... Mesmo ali da rua... A sonar à distância... Infelizmente... Eles também... Acabaram por apanhar de... O Covid... Graças a Deus estão bem... Não aconteceu nada... Mas... Na inocência de nós querermos ultrapassar... Pensando que está tudo bem... É nessas alturas de mais relax... Que nós às vezes... Apanhamos... Apanhamos disto... É mesmo muito ingrato... É chato... Não é... Aquela coisa de... Alguém agora está infectado com Covid... E pensares que andou a transbordar... E andou a fazer... A mil e uma ilegalidades... É pá, não é nada disso... Às vezes no contacto mais mínimo... E mais inesperado... É, sim... As surpresas... As surpresas acontecem... Olha, não vai ser surpresa nenhuma... Se venceres no sábado... Na... Em Portimão... É sábado ou sábado, não é? Domingo... Domingo... Domingo no... Em Portimão... Vamos todos acompanhar na Sport TV... E depois contigo aqui... Para trazeres qualquer coisa... Para a taça... Olha, eu trouxe a taça, Miguel... Não é para meter pressão... Mas eu trouxe uma taça... Olha, que tempo é que o Filipe faz em Portimão? Olha, olha que se dá... Está aí um desafio para ti... Tenta lá bater o meu... Eu fiz um 20... Diz lá... Um 28, acho eu... Ah, um 28 não dá... Pois não... Um 28... E tu fazes... Quanto é que é o melhor tempo em Portimão? De nota... Eu acho que vou conseguir andar... 10 segundos mais lento... Eu vou... Estou boa... Eu, à velocidade dele, tomo café... É isso... Oh, 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 oh... É o quê? Se era agir de se ver... À velocidade... À tua velocidade... Ele tomava café... Dez segundos já para tomar um café... E ele ficou lixado... Até a cara deu... Então pronto... Espera aí... Quanto é que o carro dele faz dos 0 aos 300? Epá, nunca... Nem tenho tempo a ver isso... Pois... Quanto é que tu fazes, Jogo Miguel? Tu tens tempo a ver o relógio? Eu não tenho... 8.7... Tenho o quê? Tens tempo a ver o relógio... Tens tempo a ver o relógio? É que eu não tenho tempo, pá... Os dígitos voltam rápidos... A telemetria, se calhar o carro dele não chegou ao profissionalismo ainda do MotoGP... Ohhhh... Ohhhh... Epá, eu vou-me embora e vocês ficam confusados... Eu vou estar ao contato do meu engenheiro para falares com ele sobre isso... Não, não, é que eu estou curioso porque... Não, mas tu és ver mais, sabe... Porque eu não tenho conseguido discutir isto com ninguém porque só se... Pronto, nós contamos isto na telemetria... A treinar os arranques... E eu em Aragão bati o meu recorde... Fiz 8.7 dos 0 aos 300 segundos... Ohhhh... Uau... Isso é rápido... Dos 0 aos 300... E queria-lhe perguntar se ele bebe café... Qual é esta aceleração toda? Ai Miguel... Não, isso é rápido, isso é rápido... Isso é rápido... Eu não vou dizer boa sorte... Vai acontecer, vai acontecer qualquer coisa... Diz Marco... Isso dos 0 aos 100 dá quanto? Dá tipo... Sei lá... 3 segundos? Não, deve dar... Não, não dá, não chega... Tem que ser... Sim, 3 segundos para aí... Eu vou-te dizer... Ou seja... O que é que é mais difícil, por exemplo, para as motos e para qualquer carro... É sempre do 0 aos 100... Porque nos carros é a tração... Tu meteres a tração... Nas motos eles levantam o cavalo... Ah, e tens de controlar isto, exatamente... Não se levantam... Por cá tenho uma pergunta para o Miguel... Ah, agora é que... Tenho uma pergunta para o Miguel... Eu sou um grande fã do Mick Duane... Mick Duane... Tu não conheces o Mick Duane, mas o Miguel conhece... Mas já não é do teu tempo também... Não conhece o Mick Duane... Se não o Miguel conhece, como é que eu vou conhecer? Tens que conhecer o Mick Duane... Conheço, eu não conheço o Mick Duane... É tipo o Ayrton Senna das motas... Ok... Para mim... Mas na altura eles não tinham ABS... Não tinham controle de tração... Não tinham um sistema que agora as motas têm... Que eles não deixam de levantar mais... E portanto gostava de saber se o Miguel gostava de não ter essas ajudas todas... Porque isto tem tudo a ver com os regulamentos... Ou seja, a FIA e a... Não sei como é que se chama... A Federação das motas... Pá, controla... Tens cada vez mais... Ou seja, eles se carregam nos travões... E a roda não bloqueia, não é? Se não estou enganado... Não é preciso ter tão... As chamadas mãozinhas, não é? Sim... Mas nos carros também acontecem? Exatamente... Eu sou completamente contra o controle de tração... Estás a ver? E tu és contra o controle de tração... Não, mas é assim... Nós não temos ABS... Nós não temos ABS... Temos controle de tração, claro... Temos controle anti-cavalinho... E temos também o side control... Que é quanta roda de traço se desloca em relação à da frente... Sim... Obviamente que... Há 20 anos atrás... Falávamos de motas... Sim, muito mais lentas... Que eram motas a dois tempos... Sim... Onde tu estás no chão ou estás em cima da moto... A diferença era o pelo... Sim... Do cabelo... Estás mãozinhas... Estás... As unhas... As unhas... E tinhas mesmo de ser muito sensível... Mas o que é que acontecia? O poder de travagem é muito menor do que... Do que hoje em dia... Sim, claro... E a velocidade, sobretudo... A que as coisas se passam... E o ângulo de inclinação... Portanto, fisicamente... De ano para ano, as coisas ficam mais difíceis... Os pneus permitem inclinar mais... Têm uma aderência brutal... As acelerações são cada vez mais rápidas... As desacelerações também... Forçosamente... E então o impacto físico... E os segundos que nós andamos mais rápido... Tem um impacto brutal... Então a segurança tem que acompanhar... Os níveis de segurança... Eu acho que é mais difícil andar hoje... Eu acho que é mais difícil andar hoje... De MotoGP... Do que era antigamente... Ok... Eu fiquei super impressionado... É a minha percepção... Eu também já andei em dois tempos... Já... Enfim... As coisas passam-se de forma diferente... São outros desafios... São outros tempos... Eu lembro perfeitamente... Ficou na minha memória... Aquelas fotografias que tu tens na cabeça... De ver este... O Mick Doan... Em Portimão... Que ele estava cá... Para o caso de uma corrida dos campeões... Que estava a acontecer... Isto pá aí há 15 anos... E ele estava de calções... A perna direita dele... Era uma canela só... É daqueles gajos... Que já partiu o corpo todo... Estás a ver... Tipo... Da esquerda... E a perna direita dele... Era a canela... Tipo... Parecia uma amuleta... Uma amuleta... Ina acreditável... Tipo... Os fatos que eles tinham... Era zero... Era uma calça... Sim... E eu fiquei chocado com aquilo... E eu... Sou de aquelas pessoas... Tipo... Tu... Tu tens alguma coisa aqui na cara... Eu não consigo parar de olhar... Não pá... Eu sou o pior gajo nisso... Quanto mais queres disfarçar... Pá... Eu sou o pior do que a pessoa... Tu só olhava para a canela dele... Pá... Eu só olhava tipo... Tipo... Está tudo bem... E o gajo de sua perna boa... E falava daquilo como uma descontração brutal... Pá... Mas... Pá... Olha... Os nossos olhos vão estar todos aqui neste senhor... Sem dúvida alguma... Olha Miguel... Boa sorte... Miguel... Domingo... Sport TV... Boa sorte... Portugal inteiro vai estar contigo... Sem dúvida... Todos os portugueses à volta do mundo... Obrigado pelo apoio... Vão estar com esta bandeira... Obrigado... Com esta bandeira aqui... A nossa bandeira... A puxar por ti... Isto vai... Isto vai... Isto vai... Rodar pelo circuito... Para celebrar-se a vitória... No próximo domingo... Grande abraço Miguel... Boa sorte Miguel... Qualquer coisa... Telemetria do meu lado... Eu mento... Também... Boa sorte Miguel... Boa sorte Miguel... Boa sorte... Palmas para o Miguel... Muito obrigado... Por... Por ter vindo aqui... Um abraço... Um abraço Felipe... Até o próximo domingo... Obrigado...